E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, vê só Eu tô aqui na Bienal do Livro, Bienal Internacional do Livro de Pernambuco na 12ª edição E vê só, lá nos Estados Unidos aconteceu a New York Comic Con 2019 E uma das coisas que mais massageou o ego dos Marvel maníacos, daqueles apaixonados pela Marvel Foi a volta do Charlie Cox para homenagear o Stan Lee vestido de The Molitor É porque aconteceram dois painéis em homenagem ao grande mestre Stan Lee Primeiro é Celsius e o outro que vai virar um especial de TV Mas olha só, que massa, ele entrou vestido de Matt Murdock, você pode ver aí E ele fez uma homenagem junto com todos os outros que estavam por lá E dizem que foi um painel super emocionante e que em breve vamos falar mais Porque ele vai virar um especial de TV E lógico, quando vier para o lado aqui do Brasil, a gente vai pegar, vai assistir, vai comentar E você que tá em casa, você tá ligado no Ordo Tag Geek, manda aqui embaixo O que é que você tá achando? Porque eu tô querendo trazer de volta o Justiceiro para o MCU Para entrar lá no universo cinematográfico e também o Rei do Crime Mas ninguém fala dele, ó Do Demolidor E eu achei que ele foi um cara tão bom, cara Tanto como ator, o personagem foi muito bem colocado Poderia seguir dali tranquilamente Mas eu quero saber o que é que você tá achando Me diz aí, manda, manda pra gente o que você tá pensando O que você tá achando sobre esse assunto E a gente vai procurar mais algumas coisas que aconteceram lá na New York Comic Con 2019 Até a próxima, pode ser a qualquer momento